Olá, pessoal. Hoje eu vou tentar uma coisa um pouquinho louca. Sim, eu vou tentar matar o infecto aqui dentro. Porque eu quero aumentar o... Ali, ali. Ai, meu Deus do céu, olha o sangue. Ai, meu Deus do céu. Ele não tá me vendo, né? Não, não tá. Não tá me vendo. Tá, tá me vendo sim. Tá me vendo? Meu Deus do céu. Toma. Toma fogo de novo. Mais fogo. Pronto, agora eu troco. Ai. Oh, meu Deus. 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 Ele consegue me acertar aqui. Não, 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 não. Fiquei preso. Fiquei preso. Muito bom. Gastei um... Eu tô pesado, não. É ele conseguindo chegar perto. Chegando... Eu não sei o que é aquilo. Entendi. De vigor. Pronto. Eu tô dando, eu tô dando, eu tô ajudando, eu tô dando, eu tô ajudando. Eu tô dando, eu tô ajudando. Muito bom. Oh, meu Deus. Como é que ele me acertou? Acho que eu não vou conseguir matar ele agora. Tô muito... Não tenho que melhorar ainda. Bom, vamos lá. Eu tenho que aumentar de nível mais... Mais ainda. Tem que aumentar de nível. Primeiro. Ai, meu Deus. Bicho ridículo. Peraí, onde eu tô indo? Tomaram lá do oeste do torreão? Será que é pra cá? Será que é pra cá? Oh! Oh! Tem um aqui dentro. Talvez eu use isso. Deixa eu tentar. Tá de manhã. Como é que ele cai, filha da puta? Pra cá também, aparece? Corrastar, seu homem. Ah, peraí. Ok, ele tirou cinco. Ah, ele pisando no sangue. Que bom, João. Não vem um ali, né? Então, pra cá. Não vem pra cá. Onde não, filha da puta? Passada atualizada. Não, aqui é águas águas. Não pode. Tem que ser pra cá. Ah, ele tava parado. Eu achei que ele já tivesse morrido. Que desgraçado. Ok. Ué, não peguei o negócio? Tá indo pra onde, bicho? Eu, hein? Tá doido? Ô, meu filho, eu não consigo pegar mais? Espera. Eu não tenho mais espaço no inventário. Por causa do rim de lobo. Ah, o Cusco. A posição pra matar o Cusco. Espera, aqui tem folha? Não, é inimigo. Ou melhor, amigo, né? Morto. Por um herés. Olha, levei porrada. Aí, me bateu. Me bateu. Outro que me bateu. Mais um ali. Como é que eu chego ali? Vem pra cá? Não, 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 não. Não tem caranguejo pra cá, não. Por que você tá me batendo, cara? Eu não quero te matar. Eu quero matar caranguejo. Como é que pode? Você tá tão rápida assim. Meu Deus, ela tirou toda a minha vida. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Oh, 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 oh É que eu vi aqui Um bicho aqui, não tá mandando pra cá? Ou eu tô maluco? Ah, eu acho que ele tava lá em cima Pera aí O que eu faço? O que? Aham Tem dois pinheiros ali Que eu posso Aqui, ó Tá aqui Ó Vamos lá Que delícia, já pulei, ó Como? Olha Tá fartando Tá fartando Tá fartando que eu estou Já foi aqui, já foi Eles são todos do lado oeste, não é? Tá pra cá? Então, tá Olha, Artemisia Tem pra cá Não, 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 não Aquele é inimigo normal Então Já foram todos, não foram? Ah, foram todos? Acho que já, né? De maneira Eu só tenho cinco Tá O que tá faltando? Matei aqui Matei aqui Eu já subi Eu vim pra cá Falando de matei a mulher Olha Vim pra cá, cara Não, tem inimigo só Normal Olha o de lâmina Queria o nome de lâmina Eu acho que ele vai melhorar Isso, isso Vai atirando neles Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Sem vigor, sem vigor Mano Tu não tem wind-up, não? Pra atirar? Não tem Filho da puta Luva de arqueiro Por que o meu vigor tá Ah Ah, esse troço tá vigor Legal Opa Reduz a vida em 25% Aumenta o vigor em 12 Aumenta o foco em 70 Por 20 segundos Após a parar Reflete 2% do não recebido Vamos testar Eu acho que isso vai me ajudar Não consigo Tem mais espaço Se não tem mais espaço Vamos inventar Mas isso aqui tem, né? Já tinha minério antes Não tem pra coisa nova Eu tenho que voltar Eu deveria passar de level Pelo visto Tá difícil pra mim Pra minha pessoa Ah, meu filho Não tem Não tem Não tem Não tem Onde é o resto? Dá licença Dá licença Dá licença Ah, que lindeza Beleza Na mesa 35, 35 Ainda dá aumento de vigor Olha que delícia É duro, duro, duro Vamos vender Vamos vender Vamos vender Vender Isso aqui ainda não Vender isso aqui Isso aqui eu vou deixar pra abrir espaço Isso aqui eu vou vender Ah, meu Deus Eu queria Mas ainda Tô com medo De ficar pesado Para Por enquanto é isso Eu queria passar de level Não Você parece A salvação Para Esta ilha Esta ilha A ilha Onde 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 É A 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 joias, encantamentos para armaduras, ingredientes, refeições um banco de costura ou eu vou a forja vou liberar a bigorda Ah, faltam 2 árvores e não adianta tentar ir lá não estou dando dano direito, ele está me tirando muito dano também pronto, o jeito é tentar recuperar o jeito é tentar recuperar né estamos perdidos, ganhei um XP vai dar uma melhorada, eu vou melhorar de novo vigor foco não vou focar no foco não vai ser vigor ah, eu esqueci que não era para fazer isso quase que eu fui mano, não é possível cara eu já vi tudo isso aqui eles falaram que era do lado oeste será? mano, não acredito que vai ser isso não mas não custa nada tentar por aqui não dá para subir mas dá para subir aqui por aqui não dá para subir mas dá para subir aqui toma, seu ridículo eu estou achando a calça de carne perde a experiência ao morrer vai tomar no teu cu não que foder ali, 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 ali eu sabia ah, desgraça o último aqui olha onde ele estava puta não, não, o último não 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 tem mais cadê esses bichos viado pegar para vender eu gosto de levar o nome dos dois irmãos não 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 mas não é possível hein não, 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 não opa, pera não 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 é possível, cadê? que que crustácio de merda nada essa 보�ического tá porra finalmente espera que as caixadas não Não dá um XP. O XP poderiam dar. Eu não sei o que acontece. Mas ele vai rodando. Tem alguma coisa para ali. Eu não consigo pular, eu acho. Águas rasas. Tem alguma coisa ali embaixo. Consegui pular. Finalmente. Ah, não é só o minério. O minério de cobre. Vamos lá. Opa. Delícia. Vamos lá, sanzinho. Vou lá para o mangue. Para cortar a árvore. Ou então eu posso ir... Ah, eu estava indo para... O lugar errado. Eu posso ir para as águas rasas e cortar. O que é isso? Ah, acabou a missão. Apareceram os inimigos, né? Do nada. Do nada. Um bicho gigantesco. Não tem nada que eu posso fazer. Inferno. Aqui já foi cortado. Estou pronto para morrer. Não! Meu Deus! É tudo que eu não precisava. O outro me deu no olho. Flechada. Morreu com a flechada do amigo. Eu vi um inimigo para cá. Seja bem que eu não gostei. Seja bem que eu não gostei. Oh, não. Não gostei. Não gostei, não. Mano, sai para lá, porra. Vocês ficam tacando coisa? Seja bem que eu não gostei. Daí o caceta, tá? O caceta. Aí eles viram atrás de mim. Meu Deus do céu, vai dar o cu na esquina. Oh, meu Deus, o outro veio atrás, cara. Pronto. Pegou o outro ali. Mano do céu, do nada, o outro cacete ficou muito mais rápido, muito mais rápido. Eu sou um rapier. Mano, tô gostando muito de usar as lâminas duplas. Tá funcionando muito melhor pra mim. Mas, em compensação, se eu conseguir uma rapieira... O que é isso? O que é isso aqui? Come, 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 come. Muito bom. Eu me derrubo aí. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Come, 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 come. Pronto. Pronto. Vamos lá. O que tá aqui? Hum, e aqui? Calça de selvagem. Calça de selvagem. Reduz o limite de peso 28%. Impressões para... Oh, que legal. Eu uso essas instruções? Usar. Ok. Entendi a receita. Mas isso aqui... Perdi a experiência morrer. Reduz o limite de peso. Vai tomar no cu. Não pego. Fico sem, mas não pego. Eu vou pegar depois. Ah, mais um, cara, pra passar de nível. Eu vi um inimigo aqui. Parece que pra direita. Parece ser um chefão. Ele me acertou do outro lado do mapa. Não quero jogar mais perto dele, não. Não quero jogar mais perto dele, não. Oh! Ele fez barulho, mas não foi. Agora foi. Agora foi. Mano... Aquele inimigo lá, acho que não vou conseguir matar agora, não. Vai ser estilo... Infectado. Tem que vir pra cá. Que eu acabei matando um, né? Que me seguiu. Então talvez eu consiga matar o outro que sobrou. Não sobrou mais ninguém aqui? Ah! Você também usa a laminazinha? Seu ridículo. Escroto. Esse aqui. Quem é que eu não vou fazer nada? Como é que fizeram uma barricada ali, cara? E de quando? Mas por que está escrito que o negócio dos navegantes está... Tá aí embaixo, tá aí embaixo, vai pro caralho você. Ui, nunca. Ui, nunca. Olha lá. Nunca. Não. Vou ficar mais leve, vou ficar mais leve, mas não. Passei de novo. Não. Segurança. Não. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vender as coisas que eu tenho que vender. Vamos tentar entregar, eu acho que eu tenho... Ah, eu tenho que pegar lá o negócio do projeto de construção. Aqui, né? Porra. Porra, falta mais um, caralho. Que inferno. Acho que é melhor no mangue mesmo. Passadas, completada. O infecto lá eu queria, mas eu acho que eu não vou conseguir ele. Desafios... Ah. Para ter voltar. Ah, posso olhar lá. Vamos lá. Limite de peso. Destreza Vigor Destreza Não Limite de peso Dois Vamos melhorar logo Vamos ver, pelo amor de Deus Aceita, aceita, aceita Ui É É É É lindo, não é? Sim Quanto tempo você vestiu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou vender Isso aqui não, isso aqui eu vou vender Vender no limite de experiência, ô caralho Vou vender a clava Pior que as calças Vender também Vou vender essas calças por aí Aí dá pra comprar? Não Não dá pra comprar Tipo, porque a parada é nem comprar nada, tá ligado? Porque não é o meu foco O meu foco É eu conseguir Aprimorar, sei lá Já Toda cor do Orterganal Tinha que melhorar, tinha que comprar lá Eu faria a taria das meninas Será que eu vou vender? Não dá pra comprar Pronto Vamo lá, vamo supermorar Eu vou conseguir né Isso, o Lingote do Cobre vai Dá dois ainda Que delícia É, melhorei as laminas Melhorou muita coisa Não, parece que não melhora muita coisa não Mas não é melhor que nada. Mano. É isso. Vamos lá que eu vou tentar mais uma vez. Matar aquele bicho lá. Mas na próxima.